Foi realizada ontem a primeira sessão de 2024 do Cine Enem. A exibição que acontece sempre no Cine Teatro São José foi realizada em um lugar diferente. Veja como foi. Essa história de anjo exagera. Exagera por quê? Para esses alunos, a aula foi diferente. Foi através do cinema que alguns assuntos e teorias da filosofia foram debatidos entre eles. A exibição de ontem fez parte do projeto Cine Enem, que usa o audiovisual como um instrumento pedagógico e de aprendizagem. A sessão de ontem aconteceu na escola Clementino Procópio. É uma escola que fica muito próxima do Cine Teatro São José e que tem uma parceria com o pessoal do Cine em várias outras atividades, inclusive no Cine Enem. Eles participam permanentemente, em alguns anos já vem acontecendo e quisemos fazer uma homenagem trazendo aqui para dentro da escola. O filme exibido aos estudantes foi o curta-metragem Morte, do diretor José Roberto Toreiro. O curta-metragem mostra um casal nos preparativos para o dia de sua morte. A partir dessa produção, alguns temas foram debatidos entre o professor convidado e os estudantes. Como na vida as coisas são passageiras, basta às vezes as pessoas terem esse entendimento da importância de saber que a morte é a coisa mais democrática que existe e que a gente às vezes precisa pensar nela. Mas quando digo pensar, de uma forma tranquila, não de uma forma que traga angústia, que é um processo natural da vida. E aí quando a gente pega esse tema e discute o determinismo, a finitude, a angústia, o existencialismo, aí as vertentes são filosóficas. Você tem o Jean-Paul Sartre que pode entrar nessa discussão sobre a existência humana e a morte, o Soren Kierkegaard que é um outro filósofo dinamarquês que trata sobre a angústia. Então é um tema muito rico em relação a isso que dá para a gente encaixar no Enem de forma tranquila. Essas alunas participam do projeto pela segunda vez e ressaltam a importância de iniciativas como estas na preparação dos estudos para o Enem. Eu acho muito importante porque o Enem traz uma proposta mais didática e acessível para nós, alunos, aprender de uma forma mais fácil sobre possíveis temas que vai cair na redação. Tem gente que não tem condições para fazer cursinho, para aprender com os mais especialistas, então a gente tem a preocupação desse projeto de trazer um aprendizado de uma forma mais didática, de uma forma mais divertida, com filmes, palestras, para o aluno se preparar para o Enem. Porque o Enem é a coisa mais importante de uma pessoa no terceiro ano para quem quer fazer uma faculdade, então acaba que eles ajudam bastante a gente por conta disso. A gente aprende mais sobre repertórios, sobre assuntos que podem cair no Enem. O Cine Enem, que está em sua décima edição, acontece quinzenalmente todas as quintas-feiras no Cine Teatro São José, no período da tarde. O projeto é uma realização entre a Feira Literária de Campina Grande e o Cine Teatro São José. Quando a gente recebeu a provocação do Estelo da Flick, a gente viu que a gente podia fazer política pública de cultura, unido à pedagogia, unido à perspectiva escolar, e a gente ficou muito feliz. São dez edições, então a gente fica realizado, tendo a contribuição feita para a sociedade de uma forma gratuita. Então o governo do Estado, o Cine São José e a FUNESC, nós temos um grande apreço pelo Cine Enem, porque a gente vê que é esse trilho, trabalha cultura e educação. O projeto está aberto para que as escolas de Campina Grande e região possam participar durante este ano. Para isso, basta entrar em contato com os responsáveis pelo Cine Enem. O Cine Teatro São José em Campina Grande tem uma capacidade maior, então sempre há alguma escola que adere ao projeto ao longo do ano, e aí é só entrar em contato conosco. Pelas próprias redes sociais, nós temos um perfil, que é o Cine Enem, o perfil do Cine Teatro São José, ou o perfil da Flick, da Feira Literária de Campina Grande. Música Música Obrigado.